Meus amigos do MG Motos, galera que gosta de andar de moto por Minas Gerais, né? Cheguei aqui numa cidadezinha chamada Camacho, essa é a igreja Nossa Senhora das Dores. Um coelhidrozinho mais moderninho, aproximadamente 205 quilômetros de Belo Horizonte, na região centro-oeste. Camacho conta a história que é de origem Manuel Camacho, uma pessoa de origem portuguesa, que foi um explorador de minérios e foi bandeirante também, um dos primeiros habitantes aqui. Essa cidade tem aproximadamente 4 mil habitantes e na história narra que ele foi a pessoa que iniciou-se aqui no século XVIII. E o povoado recebeu o nome de Camacho em homenagem a ele. É, deixa eu virar aqui, ali está minha flecha de prata, guerreira, está ali a flecha de prata, é Ipacata, a cidade. Aqui é uma cidade, é um município. O topônimo Camacho, o nome Camacho, no tupi, significa cama, significa seios e chuá, camachuá. Chuá, coisa aguda, né? Então, alguma coisa de seios, seio agudo. Não sei se tem alguma relação com o seio feminino, com o peito ou seio masculino. Ou se é alguma coisa de, dentro, no âmago da questão. Parece que aqui é a praça principal, mas é isso, Camacho. Tem muitas cidades que têm um apelo histórico muito maior. Tem outras cidades que têm a sua cultura própria e tal, e tem muito mais relevância histórica, e outras muito menos, mas não deixam de ter o seu valor histórico. Independentemente disso, eu vou conhecendo Minas Gerais. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho